E vamos para a última parte do vídeo sobre as edições número 100 da Turma da Mônica, em homenagem ao centésimo vídeo do canal. Nesta segunda parte, vamos conhecer as edições 100 na Panini. Na editora Panini, todas as edições chegaram ao número 100 em abril de 2015. E em todas constava na capa, edição comemorativa. Em todos os gibis, só a história de abertura fez referência ao número 100. As outras foram histórias normais. Na revista da Mônica, a história de abertura foi chamada apenas de Mônica 100, escrita por Flávio Teixeira. E foi uma historinha criativa até. Nela, a Mônica está dormindo e o Sansão acorda a ela para conhecer a página, que é o personificador ágil gerador de infinitas naturezas artísticas. Em resumo, ele faz a pessoa viver outros estilos de histórias. E foi o que aconteceu com a Mônica, que passou a ver histórias com o Monjinho, sendo chamado de Anjônica, depois com o Piteco, o Pitecônica e assim por diante. O legal dessa história foi usar a chuva na roça na parte da do Chico, que é uma história bem clássica dele. E também utilizar a tina das antigas, apesar de estarem usando ela até demais recentemente. No fim, o coelho explica que tudo aquilo não é sonho, é magia, feita pelo duende que vive no coelhinho da Mônica. Nele também tem a aparição do manezinho. Mas devido aos traços digitalizados, o cabelo dele pareceu mais com o cabelo da Mônica. Ficou bem estranho. Na do Cebolinha, a história foi 100 coisas, também escrita pelo Flávio. Nela, o louco dá um presentão, literalmente, para comemorar as 100 edições do Cebolinha, dando uma lista com 100 coisas para se fazer antes de bater as botas. E assim, começa a fazer várias coisas loucas. Como fazer queda livre numa HQ, voar de dragão, ver filme 3D sem óculos e por aí vai. Depois de fazer várias loucuras, o Cebolinha disse que ainda faltam 38 coisas. Mas o restante ficou no site da Turma da Mônica. Uma maneira criativa de incentivar o pessoal a acessar o site. E também não prolongar demais a história. No fim, claro que bater as botas era no sentido literal. E o louco viaja no tempo com o Cebolinha, onde ele se encontra com o Cebolinha idoso. E este revela que é casado com a Mônica. Então termina com a frase. E depois de conversar consigo mesmo, e saber que, apesar de todas as loucuras por que passamos na vida, tudo, tudo vale a pena. Outra história curiosa foi a do Bidu, chamada Jairo, o desenhista. Nela temos a presença do Sidney Guzman, como cachorro Sid, e uma referência às gráficas MSP. Pena que os desenhos deixaram muito a desejar. Na do Cascão foi a história O Número 100 e a Infalível Sujoca, escrita por Paulo Bach. Onde o Capitão Feio reúne a Sujoca, que é a sociedade unida da junta opositora do Cascão e Amiguinhos, para que eles se unam, pois o Cascão passou 100 edições passando a perna neles. Assim, cada um elabora seu plano para fazer com que o Cascão fique tão exausto que dê com o braço a torcer. Na parte 2, Um por Todos e Todos por Um, o Dr. Span leva o Cascão ao mundo cibernético das histórias em quadrinhos, e faz com que personagens digitais ataquem o Cascão. Mas ele vira herói e consegue derrotá-los. Da mesma forma com os outros vilões, Cascão conseguiu se dar bem. Já na parte 3, sem o 100 da Sujoca, todos estão indignados porque não conseguiram fazer nada, e então o Capitão Feio revela que ele conseguiu, já que entrou no estúdio do Maurício e alterou a edição 101 para o número 1, para ter mais 100 edições para tentar vencer o Cascão. Esta foi a primeira referência de que as edições da turma voltariam ao número 1. No fim, todos ficam bravos com o Capitão Feio, e o Cascão revela que no fundo gosta deles, e que podem continuar com seus planos, desde que ele não tome banho. De todas as revistas, esta foi a história que teve um dos piores traços. Além da história, Os Perigos de Um Dia de Faxina, onde dá para perceber claramente que apenas copiaram e colaram a Mônica no computador, pois ela fica com a mesma cara em vários quadrinhos. É bem estranho. Na revista do Chico Bento, a história foi O Trenzinho Voador, escrita por Edson Itaborari. Nela, um trem voador passa na roça, e um homem sai de lá dizendo que o Chico precisa ir com ele a um reino encantado naquele momento. Lá, o rei do local fala que um mago observou o Chico, e chegou à conclusão de que ele era a pessoa indicada. Esse mago era o Maurício de Souza, que organizou as aventuras do Chico Bento em 99 fascículos, referência às 99 edições dele, né? Então, o rei explica ao Chico que naquele lugar encantado tem uma goiabeira, onde não aparece mais nenhuma goiaba, e o Chico revela o velho truque de esconder a goiaba no chapéu. Desta forma, ele resolve todos os problemas do reino que o rei mostra pra ele. E Maurício finaliza o fascículo número 100 dele. Chico volta pra roça, e por lá fica com a rosinha, onde no final o Maurício diz, Vamos começar de novo, esse caipirinha tem muita história pra contar. Novamente, uma referência de que o Gibi voltaria ao número 1. Na revista da Magali foi As 100 Aventuras da Magali, outra escrita pelo Paulo Bach. Combinou bastante com o estilo de histórias dela, trazendo a Magali ao mundo dos contos de fada. Nela, a Marina faz 100 desenhos para comemorar as 100 edições da Magali com seu lápis mágico. E, junto com a Mônica, estão preparando uma festa surpresa pra ela. Mas a Magali chega e começa a comer os aperitivos da festa. Quando Marina aparece com a Mônica, ela corre pra ninguém ver que ela comeu as coisas, né? E entra em um dos desenhos. Já lá fora, ninguém acha a Magali, até a Marina ver a garota nos seus desenhos. Então, ela explica que a Magali deve passar por todos os 100 desenhos em sequência, pois seria a única forma dela sair dali. Na parte 2, do 1 ao 100, a Magali começa na história da Branca de Neve, e vai passando por várias histórias, tendo até referência ao filme Frozen. Até que, no fim, ela chega no desenho 100, mas ainda não consegue sair, pois deu o fim da história. Então, a Mônica sugere que a Marina faça outro desenho ao lado para a Magali sair. A Marina faz o número 1 e ela consegue sair. Mais uma referência. E depois, ela explica que eles vão recomeçar pelo número 1. A história termina com Magali dizendo que é bom recomeçar mesmo, já que passar 100 histórias comendo foi demais. Na revista Turma da Mônica, a história foi 100 a 100, escrita pelo Paulo Bach. Nela, Dudu e vários outros personagens da turma não têm a edição 100, pois em todas as bancas do bairro, ela estava esgotada. De novo, é explicado que no mês seguinte, voltará o número 1. E que toda vez que a revista chega ao número 100, ela voltará à primeira edição. Para vocês entenderem melhor isso, vejam o nosso TSTM Responde 5. Então, a Marina sugere que eles façam seu estúdio de arte, o que foi bem legal, pois explicou como funciona a produção de UGBI. Nesse estúdio, o Cebolinha foi roteirista, Marina desenhista, Cascão arte finalista, Magali letrista e a Mônica responsável pelas cores, a colorista. Já o Dudu ficou meio que estagiário, pois levava a prancheta de um lugar para o outro. Assim, eles concluem sua história, o Maurício aparece com a sua esposa e traz uma edição 100 para cada um da turma. Também explica que hoje algumas coisas mudaram na produção, como a arte final, que é feita por computador, o que dá para notar bem quando se compara os UGBIs atuais com os antigos. Por fim, a Alice diz que essa correria só ocorrerá daqui 8 anos, quando as revistas voltarem ao 100. E Maurício diz que será mais fácil, pois lá eles terão uma diretora de arte cada vez mais preparada. Uma referência à Marina que substituirá o Maurício de Souza nesse papel. Por fim, na revista do Ronaldinho Gaúcho foi a história Aquele Dia Diferente, também escrita pelo Paulo e que já falei sobre esse GB aqui no canal. Só conferir. Mas em resumo, essa foi a última edição do Ronaldinho Gaúcho, e essa história serviu mais como uma despedida. Nela, o Ronaldinho diz que tudo está igual, mas tem algo diferente no ar. Então ele começa a comentar sobre seus cachorros, sua família e amigos, sempre elogiando a todos. E no fim se despede com a frase, porque a vida é assim, uma grande história. E uma grande história, quando termina, é como um gol de uma importante partida, que, quando acaba, não marca o fim do jogo, mas o início de uma comemoração. Foi uma despedida bem bonita para o GB, uma pena que as outras histórias tenham sido normais. Poderiam relembrar histórias importantes do Ronaldinho Gaúcho. Estas foram as edições número 100. Depois do lançamento comum, foi lançada uma edição especial para o colecionador com capa metalizada e papel colchê, sendo um real mais cara que as normais. Uma curiosidade, é que na capa de todos os gibis, os nomes dos personagens saíram amarelo. Se foi coincidência ou não, não se sabe, mas a ideia foi legal. Só da turma da Mônica que não saiu, pois segue esse padrão vermelho todo mês. Assim, finalizamos nossa série de vídeos sobre as edições 100. Particularmente, gostei mais das edições feitas pela Globo, pois a criatividade da época estava em alta. Até nas capas foram bem criativos, com exceção da Magali, né, que não teve homenagem mesmo. Esses da Panini renderam boas histórias, porém os traços deixaram a desejar. Mas vale a pena ter na coleção, afinal, não é sempre que se chega ao número 100, né? E a turma da Mônica já conseguiu fazer isso pela terceira vez. No mês seguinte, as edições voltaram ao número 1. E, como dito na história 100 a 100, vão sempre fazer isso quando chegar ao 100. Ou seja, em agosto de 2023, teremos as novas edições 100. E é isso, pessoal! Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Assim como a turma da Mônica, o canal pretende chegar a mais 100 vídeos. Para isso, conto com o gostei de vocês e o compartilhamento. E se você é novo no canal, se inscreva e fique por dentro de tudo sobre a turma da Mônica. Até a próxima, galera!